Que tal comprar um celular? Ou não, melhor ainda, comprar um aspirador de pó. Você pode pesquisar o que bem quiser e nós vamos te mostrar as melhores lojas com os menores preços. E se você é fã da Rochelle, de todo mundo odeia o Cris, dentro do nosso app tem vários cupons, que vão desde descontos, frete grátis e até brindes na sua compra. E se você descer a tela do aplicativo até embaixo, você consegue ver todo o valor que você conseguiu acumular de cashback. O nosso shopping do aplicativo Upan é um oferecimento BuscaPé, que é uma empresa do Banco Upan. Mais que banco, mais que bank, Upan!